Olá, Previo na área, com um filme que deixa fãs enlouquecidos pelo mundo, né? Star Trek Sem Fronteiras já está entre nós. O novo filme marca também os 50 anos da franquia, que começou lá atrás na TV. Então, lembra que no final de Além da Escuridão, a tripulação estava se preparando para ficar cinco anos em missão? Pois bem, Star Trek Sem Fronteiras mostra os acontecimentos após esses cinco anos. Vou te mostrar então os bastidores desse episódio, que olha, vem trazendo várias homenagens maravilhosas. Roda aí! Quem duvidava da competência do diretor Justin Lin, que assumiu o lugar de J.J. Abrams, pode respirar aliviado, né? O cara fez um trabalho que vem arrancando elogios de quem assistiu o filme. Lin também prezou pela realidade das cenas, rodando sempre que possível em locações, como Dubai, por exemplo. J.J. Abrams continua no projeto. Ele produz Star Trek Sem Fronteiras e também não poupou elogios ao novo diretor Justin Lin. Working on Star Trek was one of the luckiest experiences of my life and it was clear that having made two of these movies, that having another director come in to bring his or her point of view and voice to the proceedings was the right move. And we were very lucky to find Justin Lin, who had obviously proven himself again and again as an incredibly strong storyteller, filmmaker, filmmaker, with movies of incredible energy and action. Fire, will! Do it! Do it! É, dessa vez, surge um novo vilão, Crowl, interpretado por Idris Elba, que é uma ameaça alienígena à tripulação da Enterprise. E além de muita ação, o Star Trek Sem Fronteiras tem uma dose de bom humor também, que deixa o filme de que o filme ainda é melhor. There's a lot of comedy in that, and it's not over the top. Is that music? It's a good choice. Hi, well played. Apresentão pros fãs, né? E agora, vamos deixar então a Enterprise de lado pra viajar numa outra onda, que é da comédia romântica Um Namorado pra Minha Mulher. Esse filme, estrelado pela Ingrid Guimarães, na verdade, é um remake do argentino Um Namorado pra Minha Esposa. E quem dirige agora é a Júlia Rezende, diretora que eu adoro, de filmes como Ponte Aérea e Meu Passado Me Condena. Então pode esperar um filme leve, cheio de graça. Você vai adorar. Olha só. Eu quero me separar. E daí? No filme, o Chico, vivido pelo Caco Sciocler, decide se separar de Nena, interpretada por Ingrid Guimarães. Só que, sem coragem de pedir o divórcio, ele contrata um amante pra sua esposa pra que ela se apaixone e aí termine o casamento. E quem faz o sedutor corvo é o ator Domingos Montanher, que deu um show. Corvo. Corvo tipo pássaro, tipo vinho. Então você assiste o filme, você vê que a história não para, né? Ela não tá ali a serviço do humor. O humor que tá a serviço da história. Então isso acaba envolvendo o público de uma maneira muito sutil, muito especial, né? Que gera identificação. O olhar ácido e crítico da Nena sobre todos os assuntos deixa o filme hilário. O elenco também conta com Paulinho Serra, Marcos Veras, Paulinho Vilena e Mia Mello. E aqui é uma pessoa que corre, tipo o Rebolation. Corre pra onde, gente? A pessoa fica a vida inteira correndo pra algum lugar. Pra onde? Só que aos poucos que eu fui filmando e as pessoas foram vendo, as mulheres todas se identificam com alguma coisa da Nena. A Nena é aquela pessoa que no fundo todo mundo quer ser, mas não tem coragem de ser. Eu acho o WhatsApp chato. Oi? De madrugada começa. Quando você chega, 138 mensagens de um bebê brincando com um gato, de meme da Dilma e de vídeo de sacanagem. Pô, muito legal, né? Então corre pro cinema, hein? E por hoje é só. Essas são as minhas dicas de filmes pra você, mas no próximo preview eu volto com mais. Beleza? Até lá. Tchau, tchau.